Olá, eu sou o Frei David, Frei Capuchinho e estou aqui na TV Evangelizar para compartilhar com vocês uma história pela fé. Francisco ficou muito feliz ao saber que Jesus aceitou o seu convite para jantar com ele e com sua família. Logo então, Francisco vai para sua casa, prepara tudo da melhor forma possível e logo que ele está fazendo toda a preparação, a campainha toca. E quando ele vai receber, pensando que já é Jesus, é um morador de rua. E esse morador de rua diz para Francisco que está muito faminto. Francisco tenta contornar a situação, no entanto, acaba indo lá no seu frango, pega uma coxa e entrega para este morador de rua. Depois Francisco volta, arruma a mesa mais uma vez, tenta disfarçar o lugar onde ele retirou o pedacinho de frango. E de novo, a campainha toca. E dessa vez, Francisco diz, Jesus chegou, mas era uma criança. Uma criança que estava também com muita fome. Mais uma vez, Francisco vai até o seu frango, retira outra coxa e entrega a esta criança. E Francisco então fica pensando, poxa vida, como é que eu vou fazer? E nesse instante a campainha toca mais uma vez. E agora sim é Jesus. E então Francisco, convida Jesus para entrar. E diz, sente aqui Jesus, sente aqui, olha a família já está toda reunida, vamos comer? E então Jesus diz, não, não, eu já estou, já estou satisfeito. Mas como assim está satisfeito? O Senhor chegou agora. Não, meu querido, já estou satisfeito com os dois pedaços de coxa de frango. Meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes nós esperamos esse Jesus cheirosinho, Jesus perfeitinho. E quando não damos a atenção de que ele pode vir realmente no morador de rua, numa criança, numa pessoa mais necessitada. Ele mesmo nos diz, quando fizeres, isto a um dos meus irmãos pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Quando vocês dão de comida, quando vocês visitam quem está encarcerado, quando vocês fazem tudo com amor a um desses pequeninos, vocês fazem a mim. Que possamos nós também crescer neste olhar, crescer nesta percepção do Cristo em todas as realidades, principalmente nos mais necessitados. Que Deus nos abençoe, paz e bem.